Inicialmente, quero agradecer ao doutor Ismânio, procurador-geral de Justiça, a possibilidade de nós discutirmos hoje com todo o gabinete e todas as promotoras do GVID, as questões importantes para que nós possamos avançar no que já havíamos iniciado, do combate mais efetivo à violência contra as mulheres. Aqui em São Paulo, eu e o doutor Maggio, na época eu o secretário da Segurança Pública, o doutor Maggio o secretário adjunto, nós já tínhamos verificado a necessidade de avançar. Nisso, havíamos feito reuniões com o GVID, a última reunião em março, a partir de março, nós criamos, ainda eu, na Secretaria da Segurança Pública, nós criamos um grupo de trabalho com o Ministério Público, com o GVID, fizemos todo um planilhamento, e eu tive a oportunidade de apresentar isso a todos os secretários de Segurança Pública do Brasil, na reunião no Ministério, um planejamento para um planejamento ao combate, nós fizemos todo um estudo somando dados no mapa, rua por rua, bairro por bairro, região por região do Estado de São Paulo, porque então ainda é secretária da Segurança Pública, onde ocorrem todos os homicídios, os feminicídios, os homicídios cuja vítima é um homem, mas decorrente de violência doméstica, porque anos e anos agredindo, humilhando a mulher, num determinado momento ela acaba reagindo e praticando homicídio, então é um homicídio ligado à violência doméstica, quando o terceiro, geralmente o filho do casal, acaba reagindo para fazer cessar a violência sequencial à sua mãe, acaba matando o pai, acaba matando o companheiro da mãe, então é relacionado, fizemos esse cruzamento violência doméstica, homicídios, feminicídios, crimes sexuais, apresentamos isso aos secretários da Segurança, que estão fazendo, e quase todos têm já algo muito semelhante, estão adaptando para que nós tenhamos esse mapeamento do Brasil todo, então isso é algo já na nossa agenda enquanto secretário da Segurança Pública, e a partir de agora, no Ministério, a partir da reunião que foi realizada há duas semanas, depois a criação de um núcleo de combate à violência contra a mulher, esse núcleo de combate, cuja portaria também foi editada há quase duas semanas, esse núcleo de combate, ele engloba todas as secretarias envolvidas no Ministério, a Secretaria Nacional de Proteção à Mulher, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a Secretaria Nacional de Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, três representantes, e eu solicitei isso ao Conselho Nacional de Secretários da Segurança, três representantes, três secretários da Segurança Pública que já foram indicados para participar desse núcleo, doutor Magno é um dos secretários que participará desse núcleo, e a representante da ONU aqui no Brasil para esse assunto. E nós estamos pegando todas as experiências importantes do Brasil todo, todos os estados têm algo a contribuir, para que nós possamos realmente criar um plano nacional, um plano nacional efetivo de aplicação imediata, com prioridades a brevíssimo prazo, breve prazo, médio e aí é longo prazo, um plano nacional do combate a essa chaga que é a violência contra a mulher, a violência de gênero. E de três formas, ou seja, três bases para esse plano, e hoje isso foi discutido aqui com o Ministério Público do Estado de São Paulo, que apresentou inúmeros projetos já bem-sucedidos e inúmeros projetos a serem implantados e terão total apoio do Ministério da Justiça, mas nós temos que atuar em três focos. Primeiro, a prevenção. E a prevenção comporta, em curtíssimo prazo, uma campanha nacional, que o núcleo está discutindo, vai discutir com todos os estados, para ver as peculiaridades de cada um e o que é possível numa campanha nacional, uma campanha nacional de divulgação, de prevenção, isso é importantíssimo. Além da questão da campanha nacional, a possibilidade aqui em São Paulo, isso já é utilizado em alguns locais, a experiência do GVID, nós vamos conversar com o Ministro da Saúde para o aproveitamento dos agentes de saúde, da saúde da família, no Brasil todo, e eles têm acesso a quase 110 milhões de brasileiros hoje, para que eles sejam capacitados e possam também auxiliar nessa prevenção à violência doméstica e possam detectar sinais nas casas em que eles atendem de violência doméstica. Isso é muito importante, porque há uma capilaridade muito grande. Então, essas medidas a curto prazo, medidas relacionadas a procedimento, o Ministério Público do Estado de São Paulo irá encaminhar ao nosso núcleo, irá encaminhar a sua proposta de protocolo unificado de atendimento às mulheres, os outros atores, Ministérios Públicos, secretárias da segurança também, para que nós tenhamos, isso é um pedido, um pedido antigo de todos aqueles que lutam contra a violência contra a mulher, um protocolo único de atendimento para que não haja uma segunda vitimização daquela mulher, para que ela não tenha que comparecer várias vezes à delegacia, para que ela não tenha que acabar se expondo. Então, vamos elaborar rapidamente, a partir dessas sugestões, um protocolo unificado e, como o doutor Magno disse, e isso, o protocolo unificado é brevíssimo prazo, mas a questão do procedimento nós pretendemos implementar a médio prazo, que seria uma espécie de tolerância zero contra a violência doméstica. Ou seja, a prioridade total é do inquérito eletrônico, fazer a junção como prioridade total do inquérito eletrônico ao processo penal, a ação penal eletrônica, para que rapidamente toda vítima de violência, toda mulher vítima de violência, possa em 48, 72 horas, mais um espaço breve de tempo, isso já possa ser encaminhado ao fórum eletronicamente, ao promotor, ao juiz, à promotora, à juíza, já com o laudo do IML, o laudo da agressão, as provas, e que rapidamente haja uma resposta da justiça em relação a isso. Então, a prevenção rápida, a questão da prevenção rapidamente, a questão do protocolo unificado rapidamente e vamos evoluir para essa tolerância zero, tolerância zero judicial, ministerial, Ministério Público, Polícia, Poder Judiciário, em relação à violência contra a mulher. E também uma agenda legislativa. Uma agenda legislativa, já há duas semanas solicitei à nossa Secretaria Nacional, a SAL, Secretaria de Assuntos Legislativos, a planilha de todos os projetos relacionados à matéria. Nós temos vários projetos já em andamento, vários projetos bons, alguns ainda não temos. O presidente Michel Temer quer urgência nesse encaminhamento, urgência no aproveitamento dos projetos que estão no Congresso e na complementação para envio daqueles que não estão. Então, faremos uma agenda mínima, mas prioritária, com alguns projetos, para que sejam votados em bloco no Congresso Nacional como um auxílio ao combate à violência contra a mulher. Inclusive, isso é um pedido de vários estados e foi reiterado aqui pelo GVD, pelo doutor Ismânio, pela doutora Valéria Scarance, foi reiterado que é um novo projeto para tipificação do crime de assédio, o assédio relacionado à violência doméstica, à violência contra a mulher, relacionado ao assédio em relação ao estupro, aos crimes sexuais, que hoje, por falta de tipicidade específica, acabam sendo vistos como atos ainda preparatórios do crime mais grave, e os atos preparatórios não são punidos, acaba havendo aqui, lamentavelmente, uma impunidade, ou como perturbação do sossego alheio, ou seja, uma contravenção sem maiores consequências. E o GVD mostrou aqui o percentual em São Paulo, é o alto percentual desses assédios que acabam resultando ou em violência, ou violência e homicídio, ou crimes sexuais. Vamos, então, num terceiro ponto, além da prevenção, além do procedimento e protocolo unificado, a questão também legislativa. Como eu disse, agradeço a possibilidade e o convite do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu devo comparecer ainda em outros estados, rapidamente, que também convidaram para verificar as suas peculiaridades, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Goiás, o estado do Espírito Santo, que tem experiências importantes também. Todos os estados, eu poderia citar ainda outros estados, o Pará, o estado do Rio Grande do Norte, todos os estados têm experiências importantíssimas que nós precisamos, como eu disse, unificar para combater essa chaga que é a violência de gênero, essa chaga que é a violência contra a mulher. Não é uma pergunta, não? Ficou claro, então, que existe... A questão de curto prazo, de curtíssimo prazo, qual que seria o foco? Essas medidas, tanto em relação à prevenção, procedimento, no caso, o protocolo unificado, e mesmo o encaminhamento para o inquérito eletrônico e a pauta mínima do processo legislativo, nós vamos fechar com o núcleo que foi criado e vamos encaminhar todas elas até o final desse mês. E naquela questão do inquérito eletrônico, de 48 horas, mas é só uma coisa de processo. O inquérito sai da delegacia, vai para o Ministério Público e depois vai para a Justiça, ou como é que é isso? Já há aqui, não só em São Paulo, em outros estados, mas eu falo, mas aqui pela realidade de São Paulo, que nós estávamos acompanhando, o doutor Maggio está presidindo essa implantação, do inquérito policial eletrônico. Hoje, a ação penal, o processo penal já é eletrônico, mas é no momento em que a denúncia se digitaliza. Nós já temos projetos pilotos, onde, desde o PO, se faz o boletim de ocorrência, já eletronicamente, os termos de declaração são tomados já direto, eletronicamente, isso é enviado ao fórum, para o promotor e para o juiz, tudo eletronicamente, volta eletronicamente, se houver necessidade de diligências, até que possa, eventualmente, ou ser arquivado pelo Ministério Público, ou oferecida a denúncia para que o Poder Judiciário inicie a ação. Em São Paulo, ainda, agora, nesse semestre, vai se começar a experiência, o doutor Maggio depois pode detalhar mais, a experiência na região de Santos, Embaixada Santista, no DINTER 6, e depois isso vai se suceder em todo o Estado, assim como nos outros estados da federação, em todo o país, porque é uma determinação do CNJ, foi uma determinação, a ação penal eletrônica, obviamente, o inquérito agora vai se acoplar à ação penal. O que nós vamos priorizar, não só o que o doutor Maggio está priorizando aqui, junto com o Ministério Público em São Paulo, mas o que nós vamos priorizar em nível nacional é a instalação dessa via eletrônica, primeiro de tudo, não os crimes relacionados à violência contra a mulher. E aí, sim, nós podemos, com a questão eletrônica, nós podemos acelerar o que eu chamei de tolerância zero contra a violência praticada contra a mulher, para que, rapidamente, e aqueles que atuam na área sabem, o crime de violência contra a mulher, a agressão, principalmente, que é o maior volume, a autoria é conhecida, foi dentro de casa, na maior parte das vezes, há testemunhas familiares, então, a colheita da prova pode ser feita com prioridade, para que, em 48, 72 horas, num prazo muito rápido, já seja levado imediatamente ao juiz ou promotor, para que de lá saia não só a ação penal, verifique a necessidade de medidas restritivas, para que já tenha uma solução imediata. Isso, além de eficaz do ponto de vista jurídico, é eficaz do ponto de vista jurídico repressivo, é eficaz do ponto de vista preventivo, é aquela proximidade muito forte da justiça penal em relação à criminalidade. A CIDADE NO BRASIL